Hello! Gente, hoje é dia 22, eu tô parecendo uma louca porque eu acabei de acordar Meu cabelo deve estar maravilhoso E é isso, eu tô parecendo Ariel com esse topete gigante Enfim, eu acordei tarde? Acordei tarde, são 11 horas Então é minha unha, e talvez hoje a noite a gente saia A causa do negócio da playlist live, não sei, espero que sim Mas vamos já se preparar, né? E agora, fazendo a unha, que foi o que eu já falei Vou editar um vlog, postar o vídeo do Glee que eu gravei ontem Estou aqui, tirando a sorte da minha unha porque ficou todo cagado E olha isso, acetona, né? E aí eu tirei o papelzinho Porque, né, tem que tirar o papelzinho pra você poder colocar E eu super creio que eu tava super molhando o algodão, tirando o esmalte Mas caramba, o esmalte não sai direito, que não sei lá o que Tem outro plástico, só que ele é meio transparente E eu não tinha percebido E eu tomei uma hora assim, colocando no algodão, falando Caramba, esse negócio é muito ruim, eu comprei e olhou muito ruim E não estava saindo nada Agora eu tô tentando abrir Ele não abre! Tem que não furar, aí ele fica... Ah, agora furou, só porque eu tô mostrando pra vocês Ufa! Ai, cacete! Caramba! Que desgraça! Susto! Caramba, mano! Tá chovendo pra caramba Vou mostrar pra vocês Tá, tipo, chovendo muito, muito Agora deu até uma paradinha Agora, nesse momento que aconteceu isso E aí, do nada... Sabe quando tava chovendo muito? Ficava tudo branco assim? Não dava pra ver nada na sua frente Aí a gente tava indo Mano, um cara passa de bicicleta, tipo, bem lá na frente Todo de preto! Que susto, velho! O cara quer morrer! Enfim É, por favor Meu Deus, o americano já não sabe dirigir Agora bota o americano na chuva Meu Deus Gente, esse vlog tá continuando no celular Porque eu genuinamente esqueci o cartão de memória em casa Uh, valeu Gavis! Mas tudo bem Tentei usar o da Aline, não deu Mas a gente continuou com o celular Porque hoje tem que ser gravado, tem que ser... Gente, socorro! E está indo lá no hotel da Playlist Live Porque a gente vai conhecer um cara lá da Style Hall E, gente, gente É com muita emoção que eu anuncio Que a minha lente chegou! Vamos! Eu tô muito emocionada, vocês não estão entendendo Gente, eu dei um... Nossa, eu comecei a... Essa lente tá há uns 5 meses na minha casa E a gente tá achando que era outra coisa Uma besteira completa Não, hoje eu mandei e-mail pro cara Falando, olha, minha lente não chegou, preciso do meu dinheiro de volta E aí ele mandou um mensagem Ah, beleza, qual que é seu banco? Então eu vou na casa da Aline esse tempo todo E sabe qual é o pior? Ele confirmou essa semana qual foi o endereço que ele me enviou Que foi o endereço que eu tô e não da Aline Então eu não sei o que aconteceu nesse mundo Porém minha lente chegou Gente, eu tô muito feliz Olha... Olha como estou, tá assim Enfim, gente, é isso aí Seguimos! Tá muito lotado aqui, socorro! Ó... Olha, gente, tem alguém aqui Não sei o que aconteceu aqui Porém... Não sei o que aconteceu aqui Porém... É isso aí Gente, tem uma... Olha, gente, que bonita a capinha! Olha a capinha! Sempre quis... Não, mentira, nunca quis Olha isso, tá lotado! Tem gente famosa aqui Mas é gente famosa que eu não conheço Então... É isso aí! Pelo menos eu sou famosa que você conhece Agora a gente veio se registrar Tem que vir aqui nessas casinhas, tá vendo? Na casinha tem letras, então a gente tem que encontrar a nossa Temos o nosso passe É... Que meio do Style Hall Creator Uou! Obrigada Style Hall Ó, gente, a gente pegou as pulseirinhas dos meet and greets que a gente vai E a gente tem que ficar com isso até domingo, mas tipo... A gente vai tirar do tolso porque ninguém merece Mas enfim... A gente vai ver a Meredith e mais umas meninas loucas lá Mas enfim, é isso aí Acho que pegamos tudo que a gente precisava hoje Então estamos prontas para o final de semana de Playlist Live Gente, olha esse negócio da Meredith e Gabby Olha que fofa, meu Deus! Elas são muito pequenas Gente, as youtubers tudo, tá tudo aqui Elas tão ali, ó... Tá vendo aquele bolinho de gente? Então... É que o pessoal querendo tirar foto com elas Mas é uma galera, então tipo... I don't know Paramos pra comer porque somos filhas de Deus As duas que deveriam estar dietinhas e fitness Vamos comer pizza Fica a dia com isso! Mentira, a gente pegou duas saladas porque nós somos muito fitness Olha gente, essa salada de queijo Salada de peperoni Salada de peperoni Com um pouquinho de massa? Só um pouquinho... Um pouquinho de gordura, né? Não, gordura é boa, é a dieta do low carb Né? Resiste a dieta da gordura? Então... Gente, não queria dizer nada, mas essa pizza... Vocês estão olhando pra ela? Dá pra ver o quanto ela deve ficar gostosa? Então... Ela tá mais gostosa ainda Tem alguém nesse meio, mas não faço ideia de quem é Mas é um menino bonitinho pelo que vemos Olha que bonitinha a piscininha do hotel Um cara gatinho ali, olha meu Deus Gente, tudo orgulhoso, os braços... Oi... Tá escuro, tá escuro Vocês estão me vendo? Não estão me vendo Mas, gente, o importante é que eu tô falando com vocês A gente tá agora andando pelo hotel É um hotel bem bonito aqui Tô na área da piscina, ó É isso, né? Tem cara... Tem cada cara gata aqui Tô até chateada Mas, enfim, né? É isso aí Como vai? Oi! Yeah! Tô na área da piscina Eu tô na área falando aqui, gente Não tava gravando Eu dei uma risada muito alta Tipo, o mundo inteiro me ouviu Enfim, deixa eu contar a história de novo Assim as pessoas olham pro meu cabelo e me param Ai, cabelo lindo e tal E aí a Lini fica meio voada Porque as pessoas não tão falando com ela, mas, gente... Coltei meu cabelo ontem e ninguém fez um elogio Eu falei, se ela tá bonito Aí a garota fala Eu amo sua cabela E aí o único grupo que falou com as duas tipo Nossa, vocês são lindas Tipo, só olhou pra gente e falou Nossa, vocês são lindas Me esbirra Aí ela tipo... Não queria mais Eu falei, oh, vocês também Aí ela... Eu achei que era com ela Daí eu nem olhei pras meninas Pois é, gente Então... Tem o cabelo colorido? Eu vou pintar com o meu joelho também Pior que é muito verdade As pessoas aqui, eles elogiam muito Sério Sempre que eu saio assim, tem algum elogio no meu cabelo Principalmente quando ele tá assim bonitinho com o Babyliss e tal Preciso dizer que hoje ela deu 1.800 elogios Sério? Eu fiquei tipo, ah, obrigada, gente E é isso, agora a gente tava fazendo o quê? Esperando o Jake Vamos esperar, né? Porque a gente se atrasou pro nosso meeting Então a gente vai ver se a gente consegue o meeting Mais tarde Mas não sei Ai, gente, vocês viram que fofa que a gente encontrou E, meu, eu fiquei muito nervosa Meu inglês ficou todo cagado Eu falei, meu Deus, eu ainda acho que eu sou retardada Mas... Enfim, né? Ela foi muito fofa Vou deixar o canal dela aqui embaixo Caso vocês não conheçam Porque, né? Pode não conhecer Então, é isso Vamos ver o que vai rolar Meu Deus Agora já saímos de lá E agora a gente veio no posto E, meu, o carro já tava... Tinha acabado a reserva Tava sem gasolina Então, meu Deus do céu A gente vai parar esse carro no meio da avenida Da estrada, no caso Que é uma estrada ali que a gente pega Mas a gente conseguiu O carro conseguiu Obrigada, carrinho Você conseguiu chegar Gente, eu acho que essa noite eu vou virar Porque eu tenho que deixar muita coisa pronta Tem que deixar vídeo pronto pra amanhã Ahhhh Mas é tudo bem Importante é o que importa Se não importasse, não seria importante E o importante é que Eu vou testar a minha lente nova E isso é a coisa mais legal do mundo Ahhhh Gente, eu tô aqui Já dei uma retocadinha na maquiagem Nossa, já fiz várias coisas Depois da última coisa que eu gravei Que eu nem sei mais o que foi Já tive reunião com o Camilo Que é do canal Play de Prata Que eu vou fazer um vídeo lá na playlist live pra ele A gente tava acertando tudo que tinha que acertar Se vocês não conhecem ainda o canal É muito bom Pra você que é youtuber Criador de conteúdo no geral É muito bom Enfim, o canal tá aqui em cima no card pra vocês verem Tá algum desses lados Não sei porque agora eu tô gravando pelo celular Não sei se o celular espelha ou não Mas enfim, tá aqui desse lado Por aqui E agora eu vou gravar o vídeo de amanhã Talvez eu consiga gravar um pouquinho do vídeo de domingo Espero que sim, vamos ver Eu sei que amanhã eu vou chegar muito cansada Então acho que é melhor eu tentar gravar o de domingo também Já que eu não vou dormir mesmo, né? Vamos tentar gravar tudo E eu vou ter que dividir o vídeo que eu vou gravar agora em dois Porque eu comprei muita roupa Que é o Fashion Hall É, comprei muita roupa Tô muito animada porque eu vou gravar o primeiro vídeo com a minha lente nova Aaaaah, sério E a Bruna tá ali de... DJ Olha que animação nossa, DJ E agora são... que hora, DJ? Três? É, acho que agora são três da manhã Três e três, façam um pedido Enfim, a noite é uma criança E ainda tem que editar vídeo Tem que deixar tudo pronto pra amanhã Opa, alguém se ferrou Olha seu bebê Olha seu bebê Olha seu bebê Três da manhã Três da manhã e tá acordadona aqui We can work for home Aaaaah, aaaaah Olha, gente, que linda Que linda minha lente nova Aaaaah, sério, tô muito emocionada Aaaaah Vídeos de comprinhas gravados Meu Deus Agora eu vou gravar o vídeo de domingo Porque eu sei que eu não vou conseguir gravar amanhã Na verdade, hoje Enfim, não vou conseguir deixar ele pronto pra domingo Se eu não gravar ele agora Então eu vou gravar agora E agora já devem ser quatro da manhã Quase quatro, pelo menos E... Meu Deus Ainda não tô com sono Obrigada, café Ai, gente, socorro Mas minhas costas estão doendo um pouquinho Amanhã eu vou sofrer na playlist Vai Eu vou ter que comprar muito energético Aqui, olha Só por Deus Pequena bagunça pós-vídeo de comprinhas E a baby Socorro E... Tava aqui querendo gravar o vídeo de domingo Duas baterias da câmera Estão descarregadas Parabéns, Gabi, parabéns Então, enquanto eu espero carregar Eu vou arrumar toda essa bagunça Esperar carregar um pouquinho Porque o vídeo que eu preciso gravar Não é tão grande Então dá pra gravar Com não toda a bateria Recarregada Mas... Caramba, hein? E eu vou usar essa parte do cenário aqui, ó Uh! Luna! Cadê a Luna? Azul! Ah! Ai, meu Deus Que risada gostosa! Bom, gente Já estou com o meu pijaminha Porque agora é hora de editar vídeo E... Vou terminar esse vlog por aqui Porque daqui a pouquinho já começo o de hoje Que é de amanhã Nesse dia, não sei Já tô confusa Mas eu espero muito que vocês tenham gostado E deixa aqui seu like Se inscreve no canal E comenta se você não gostou ou não O que você achou do vlog E é isso aí Então, um super, super, super Beijo pra vocês E até o próximo vídeo Uh!